Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Juliette em 180 dias, relembre tudo o que aconteceu com ela após ganhar o BBB21. Juliette Freire está vivendo um conto de fadas da vida real nos últimos seis meses. Desde a final do BBB21, em que ela se tornou milionária, a participante acumulou mais de 30 milhões de seguidores, alô, Cactus. Nas redes sociais vem trabalhando intensamente na sua carreira musical, além de diversos outros projetos. Ao entrar no BBB21, Juliette ainda era uma desconhecida, sem ideia do que viria pela frente. E olha que a trajetória da campeã não foi nada fácil. Juliette protagonizou diversas tretas dentro da casa, passou por vários paredões e só conseguiu sua primeira liderança na última semana de reality. Mas mesmo sem sorte no game, a Paraibana conquistou um status de protagonista do game aqui fora, graças aos seus fervorosos Cactus. Como bem disse Tiago Leime Fertin no discurso que a consagrou campeã, Juliette nunca mais se sentiria sozinha na vida. Depois dessa montanha rança de emoções, a Paraibana conquistou mais do que 1,5 milhão de reais. Entre todas as realizações, estão um documentário sobre sua história para o Globoplay e um epiproduzido por ninguém mais ninguém menos que Anitta. Não tem outra palavra para descrever o que aconteceu com Juliette além de fenômeno. Pouco tempo após a final do BBB21, um documentário sobre a história da campeã já havia chegado ao Globoplay. Nele, nós acompanhamos a reviravolta na vida da Paraibana e como ela aprendeu a lidar com a repercussão do BBB21, fama, fãs, dinheiro, publicidades. Além disso, o doc conta com registros de Juliette antes de entrar no reality e depoimentos de amigos e familiares. Além de protagonizar a produção original do Globoplay, Juliette ainda se tornou embaixadora oficial da plataforma, emprestando seu rostinho e personalidade para a divulgação de outras séries e programas do streaming. Agora imagine só, você sai da casa mais vigiada do Brasil diretamente para a casa de uma das maiores popistares do país. Sonho, né? Pois foi exatamente isso o que aconteceu com Juliette. A amizade com Anitta rendeu também uma parceria profissional incrível. A Poderosa foi a responsável pela produção do ep de Juliette. Na época do lançamento, Anitta revelou que o projeto já estava encaminhado antes mesmo de Juliette sair do confinamento. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Acesse o link na descrição e descubra.